A reunião com o presidente Lula, na verdade, ela teve dois momentos importantes. Um momento foi a conversa que nós tivemos com o presidente sobre a saída ao Rio Grande do Sul, que ele confirma, provavelmente, 27 de novembro, a sua presença no Conselhão para fazer uma exposição sobre a crise internacional, sobre o desenvolvimento do Brasil e a relação que o nosso estado do Rio Grande do Sul tem com esse processo todo. Então, está confirmada, pelo menos, se não houver nenhum inconveniente posterior, nenhum problema posterior, a presença do presidente. Mas teve uma segunda parte da reunião, que foi muito importante também, que o presidente pediu que eu permanecesse, que foi uma longa discussão com o jornalista do país, João Licebrea, que é um dos jornalistas mais importantes da Europa, que trouxe um informe ao presidente Lula sobre a crise europeia, a situação política da Espanha e da União Europeia e também apresentou alguns elementos importantes para o presidente interagir, e eu tive a satisfação de participar dessa reunião, de que a solução da crise europeia só será viável através de uma mediação política das grandes lideranças europeias. E o presidente Lula informou da sua visão também sobre isso, sustentou que se não há saída, se as saídas não forem dadas pelos partidos e pelos líderes, grandes líderes europeus, evidentemente essa crise do capital, essa crise do capitalismo europeu, ela vai se aprofundar. Obrigado. 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 Obrigado.